Sejam todos bem-vindos a mais um AWS Summit São Paulo, mais uma sessão. Nós estamos muito contentes de estar aqui com vocês todos presencialmente. Ontem, eu estava até conversando aqui com o Antônio e com o José, a gente conseguiu encontrar grandes amigos, revisitar muita gente que a gente não conseguiu ver durante o período da pandemia. Então, principalmente para os nossos clientes, é uma satisfação ter vocês aqui todos presencialmente. Meu nome é Gustavo Caldeira, eu trabalho no mercado de tecnologia já há 18 anos. Esse mês, estou muito feliz de completar 3 anos na AWS. Estou como gerente de contas de grandes empresas que desenvolvem software. Na AWS, nós conhecemos eles como ASVs, ou Independent Software Vendor. E hoje vamos falar um pouco para vocês sobre como vocês podem potencializar suas vendas utilizando uma ferramenta da AWS chamada AWS Marketplace. E eu também convidei aqui, trouxe um time de peso, o pessoal da Sensidia. Eu estou aqui com o Antônio Fortes, que é o Head Comercial da Sensidia. E o José Val, que é o Head do time de operações. Antes de mais nada, só para recapitular, é importante a gente entender rápido o que é o Marketplace. O conceito do Marketplace. Ele já existe há muito tempo. Obviamente, ele evoluiu para o mundo digital. E grandes empresas surgiram baseadas nesse modelo. Nós podemos trazer o exemplo do Uber, da Airbnb, iFood e também da Amazon. E como o Andy Jesse costuma dizer, não existe algoritmo de compressão para a experiência. E nós lançamos o Marketplace da Amazon já há 22 anos atrás. Então, nós sabemos bastante desse modelo, conhecemos bastante do funcionamento, as dores, os desafios. E esse modelo tem proliferado bastante, sendo muito acelerado pelo processo de transformação digital. Um relatório recente da McKinsey indica que durante o período da pandemia, as empresas anteciparam em sete anos a adoção de novas tecnologias. O IDC também traz que 75% das empresas já possuem hoje um plano de transformação digital. sendo que, segundo o Gartner, 81% das empresas já usam nuvem em sua totalidade, ou seja, já migaram os workloads para nuvem, ou ao menos usam parte do ambiente em Cloud Computing. O gasto com Cloud também tem crescido exponencialmente. Ele era de 9% em 2020 e passou a 14% previsto para 2024. E o número que me chamou muita atenção é que vocês, clientes, hoje, gerenciam, em média, mais de 600 softwares. E eu fiquei imaginando a complexidade que é fazer a gestão de tudo isso. E nossos clientes têm nos procurado bastante para entender em que parte do espectro de transformação digital eles se encontram. Se eles estão atrasados, se eles estão liderando o processo de transformação digital. e têm alguns desafios muito comuns a todos eles. Então, como é que eu participo disso de uma forma com governança, de uma forma fácil, que eu consiga utilizar parceiros para me ajudar tanto a tomada de decisão, quanto também a implementar esses softwares que eu preciso para o meu negócio. Também eu preciso saber como modernizar, como eu consigo reduzir um pouco o gasto de tecnologia que tende a aumentar de forma exponencial. E como tudo que a gente faz, 90% de tudo que a Amazon constrói, é baseado em feedback dos nossos clientes, em 2012, a AWS lançou uma ferramenta, que é o AWS Marketplace. É um catálogo digital, gerenciado pela AWS, aonde traz benefícios tanto para vendedores, quanto para compradores. Nós fomos, inclusive, o primeiro fornecedor de cloud a lançar um Marketplace. E, ao longo dessa década de evolução, nós trouxemos diferentes modelos de cobrança, evoluímos bastante a ferramenta. Nós criamos também formas de você conseguir trazer preço e condições personalizadas para os compradores. Também implementamos na plataforma a possibilidade de você contratar parceiros de consultoria e de serviços, para poder te ajudar nesse processo de transformação digital. E um negócio muito importante, a gente evoluiu no começo, a gente entregava imagens de EC2, e a gente evoluiu. Então, existem produtos hoje de fornecedores de dados, fornecedores de modelos de machine learning, de containers, software como serviço, enfim. Mas a gente costuma dizer aqui na Amazon que ainda é o dia 1. It's always day 1. Isso significa que nós continuamos sempre tentando ser melhores, tentamos escutar cada vez mais os nossos clientes para continuar nesse processo de evolução. Mas só para vocês terem uma noção, só em 2021, esses parceiros venderam mais de 1 bilhão de dólares em produtos. Nós temos hoje, na plataforma do Marketplace, mais de 325 mil assinantes ativos. São mais de 2 mil ASVs cadastrados na plataforma, mais de 1 mil parceiros de consultoria e 250 fornecedores de dados. Tudo isso disponibilizado em 25 regiões ao redor do mundo. E eu gostaria que vocês pensassem no Marketplace como uma cadeia de compras fim a fim. Então, de um lado, nós temos o comprador e do outro, o vendedor. Do lado do vendedor, o benefício do Marketplace é que ele traga automação e gestão para o processo de publicação desses produtos. Então, nós ajudamos a integrar esse produto na fatura da AWS. Nós o ajudamos também no cálculo de taxas, porque imagina que tem diferentes regiões ao redor do mundo, uma complexidade fiscal muito grande. Nós ajudamos também na parte de reembolsos e com relatórios para ajudar os nossos vendedores a entender, mensurar como que eles estão performando dentro do Marketplace. Do outro lado da mesa, nós temos os compradores. E a ideia do Marketplace é que ele seja uma ferramenta extremamente atrativa, fácil e simples de usar. Muitos dos nossos vendedores, inclusive, eles dão a possibilidade de você conseguir testar o produto antes mesmo de assinar. E a partir do momento que o comprador assina esse produto dentro do Marketplace, toda a responsabilidade de gestão e integração é da AWS. Então, nós trazemos esse software para dentro do ambiente de cloud computing dele e fazemos todo o processo de gestão, medição e cobrança consolidando. E aí é muito importante, porque imagina que a gente estava falando de mais de 600 softwares em média. Então, a gente simplifica muito o processo de você parar de receber aquela quantidade imensa de nota fiscal e consolida isso tudo dentro de um único local. E aí, trazendo três pilares muito importantes do Marketplace, o primeiro é a variedade de cobrança que a gente tem hoje na plataforma. Nós começamos no modelo tradicional, pay as you go. Então, você paga conforme você utiliza mensal. E evoluímos a plataforma para cobrar por segundo, por hora, em contratos anuais, múltiplos anuais, em ofertas privadas. Ou seja, existe a possibilidade do vendedor não fazer aquele preço que ele já deixou estático, publicado na plataforma. Ele faz uma negociação diretamente com o comprador, estabelece o que a gente chama de private offer. A Syncid, acho que vai até falar um pouco sobre a utilização desse modelo. E aí, o comprador assina direto no Marketplace. Existe também a possibilidade de você trazer licenças já adquiridas, sejam essas licenças pagas ou licenças gratuitas, no modelo que a gente chama de Bring Your License. Então, você assina o software, pega a sua chave de ativação, coloca dentro do ambiente e começa a utilizar com a sua licença existente. Um outro pilar extremamente importante é o de segurança. Imagina que toda vez que o vendedor vai publicar algum produto no Marketplace, a Amazon faz uma análise de vulnerabilidade, ameaças e eventos conhecidos de segurança. Se tiver tudo ok, a gente deixa e permite que o vendedor publique esse produto. Mas a gente não para só aí. Então, 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante todo o ano, a Amazon continua varrendo o Marketplace para garantir a segurança de todos que estão utilizando o ecossistema. E caso a gente encontre algum problema, alguma ameaça, a gente retira esse produto do Marketplace, avisa tanto compradores que estão utilizando, quanto o vendedor que publicou, que algo precisa ser feito. E aí, o vendedor faz um novo patch, novo release, uma nova versão e submete novamente para estar listado lá o seu produto no Marketplace. E um outro pilar muito importante é o pilar de governança. Eu tenho conversado bastante com diretores de compra, com diretores financeiros, CFOs, e eles comentam com o advento da Cloud a dificuldade que existe hoje na gestão de contratos. Muitas vezes, o CFO acaba vendo que a tecnologia está custando mais caro naquele mês, depois que ele já vai pagar a conta. E isso tem se tornado uma coisa cada vez mais recorrente. Então, existe hoje uma funcionalidade no Marketplace, que é o Marketplace privado, que junto com a gestão de autorizações, permite que você implemente uma governança de entender quem está comprando, o que está comprando, criar fluxos de aprovações, colocar autorização de compras por unidade de negócios, hierárquicas, por grupos, por diferentes times, enfim. A ideia é que você traga um pouco mais de governança para, de novo, gerenciar aqueles mais de 600 softwares em média, isso se torne cada vez um pouco mais controlável. Nós temos também integração com dois sistemas de compras, um é o SAP Ariba, outro é o COPA, e temos um roadmap para novas integrações futuras. Falando um pouco das categorias, hoje são mais de 65 no Marketplace. É importante frisar que categoria é para o produto, não é para a empresa. Então, uma mesma empresa, a Sensidia, ela pode ter diferentes produtos com diferentes categorias, incluindo um produto que, dependendo da feature que você ativar, é para uma indústria específica, por exemplo, ele também tem subcategorias. E a ideia aqui é, de novo, para a gente trazer aquele benefício para o comprador de conseguir encontrar o seu software da forma mais fácil possível. Nós começamos com a infraestrutura como serviço, começamos lá com sistemas operacionais, Windows, Linux, passando por armazenamento, rede, banco de dados. Evoluímos, subimos um pouco stack para aplicações de negócio e aí passamos desde contact center a educação, negócios, colaboração e produtividade. E também temos hoje categorias focadas em indústria. A ideia que a gente também apoia nossos clientes em indústrias como saúde, ciência, serviços financeiros e muitos outros. E durante muito tempo, os clientes pediram também que a gente trouxesse a possibilidade de vender dados no marketplace. Então, em 2019, a AWS lança essa capacidade. Hoje a gente tem, como eu comentei, mais de 250 fornecedores de dados. E a ideia aqui é que eles acelerem muito os seus investimentos e tomem cada vez mais melhores decisões de negócio. E aí eu queria passar agora um pouco aqui para o Antônio. Ele vai contar principalmente como é que começou essa parceria da AWS com a Sensidia. Por que eles tomaram a decisão de entrar no marketplace e quais são as perspectivas futuras do negócio? Beleza. Obrigado, Gustavo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Novamente, o evento aberto para que a gente possa comunicar, ver novos rostos e rostos conhecidos que a gente já se comunicou no passado. E sim, a gente vai falar aqui um pouquinho da Sensidia e um pouquinho de como foi essa nossa jornada de entrada no marketplace junto com a AWS que é o nosso parceiro já de longa data. O José Val está aqui desde o início na Sensidia. A gente está desde 2010. Começou a parceria com a AWS já com a utilização dos serviços e de lá para cá a gente foi só aumentando essa parceria, aumentando a parte de utilização dessas ferramentas que são incríveis que já estão ativas em todo o ecossistema da AWS. E a Sensidia, gente, para quem não conhece, é uma empresa, apesar desse nome diferentão, é uma empresa nacional. Ela foi fundada em 2007 em Campinas e de lá para cá ela evoluiu bastante. Ela iniciou com a parte de serviços e de lá para cá a gente foi evoluindo cada vez mais, iniciando com a nossa plataforma, nosso Full Lifecycle API Manager de 2012 para cá fazendo uma oferta fim a fim completa da Sensidia tanto com consultoria quanto com essa plataforma de serviços que é justamente uma plataforma de gestão de APIs e ela é um por ser um Full Lifecycle API Manager ela tem a gestão completa desde a criação e desenvolvimento dessas APIs controle traz toda a observabilidade e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aqui tem, como vocês podem ver, não é privilégio de nenhum mercado ter uma solução desse tipo então a gente está nos três maiores de todas as verticais e estamos trabalhando para expansão internacional a Sensidia hoje tem escritórios em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Fortaleza e temos já presença no Peru, Colômbia, México, abrimos esse ano um escritório nos Estados Unidos para tocar as iniciativas por lá e já temos há alguns anos escritórios já na Europa para tocar a região de EMEA. Atualmente estamos com mais de 850 colaboradores espalhados aí pelo mundo mais de 200 clientes esse ano perdemos alguns fios de cabelo por causa da ISO foi muitos fios de cabelo a gente tirou a ISO agora estamos certificados e aqui eu gostaria de convidar vocês todos para o Apix que é o maior evento do mundo em APIs no tema de APIs a Censidia faz ele desde 2015 é um evento bacana tem todas as palestras nas mídias sociais você consegue acessar no YouTube todo o playlist desse ano por exemplo e tem muita informação importante para quem quer entrar nesse mundo de entender um pouco mais da parte de integração dos cases de sucesso que a gente tem trabalhado a Censidia ela é uma empresa nichada então a gente trabalha muito forte nessa parte de integração no desenvolvimento de microserviços desenvolvimento de APIs para trazer agilidade e trazer uma exposição de maneira segura dentro das melhores práticas do seu back-end de informações que você quer compartilhar dos seus dados isso é uma frente da Censidia que a gente tem levado muito forte para os mercados internacionais também que é o sentido de open your data você vai habilitar os seus dados as suas informações de maneira que você consiga evoluir para novos produtos digitais trazendo essa garantia de segurança de qualidade e agilidade nesse time to market você vai conseguir evoluir para novos produtos digitais e nada melhor do que falar dessa evolução de como a Censidia consegue alavancar isso nos clientes do que falar de cases e a gente tem vários cases aqui eu poderia ficar a tarde toda contando de cases de Sul América Banco Original Bradesco Seguros mas aqui a gente vai falar de apenas três case que é da Natura e também vamos falar da Panovel e mais um case da Cielo porque a gente quer focar aqui rapidamente em alguns cases específicos por exemplo no case da Natura a gente chegou lá entendeu toda a jornada das consultoras por exemplo as consultoras usam um aplicativo para fazer toda sua jornada de pedidos de compra verificação de estoque emissão de pedidos e a gente identificou que com a plataforma a gente conseguiu trazer essa integração com esses sistemas internos evoluindo a experiência da consultora para um nível diferenciado onde ela conseguia trazer mais agilidade para esses processos e com essa plataforma rodando a gente conseguiu trazer também insights de utilização de usabilidade dessa plataforma sabendo os horários de maior uso como estava sendo utilizado e verificamos que poderiam a própria Natura através desses dados essa análise de dashboards específicos que a gente consegue gerar com a plataforma conseguiu verificar a possibilidade de veicular propagandas em horários de maior uso engajando mais ainda as consultoras e também os clientes que utilizam os produtos da Natura isso trouxe uma grande celeridade um aumento de vendas e a gente está lá até hoje com outras iniciativas trabalhando juntamente com o time da Natura um outro case muito interessante que a gente vai dentro desse ecossistema da plataforma quando você faz esse desenvolvimento dessas APIs você traz essas APIs de uma maneira expõe essas APIs de uma maneira pública que é por exemplo o caso da Cielo quem aqui já teve oportunidade de entrar em alguma loja e ver essa maquininha da Lio por exemplo que é uma maquininha baseada em Android onde você consegue desenvolver aplicativos específicos para rodar ali onde você consegue acelerar a jornada do próprio cliente da loja o lojista e o próprio cliente que chega para fazer uma compra por exemplo em que essas APIs são consumidas por estarem expostas de maneira pública no ecossistema da Sensidia onde você faz todo o desenvolvimento dessas APIs você coloca num devport essas APIs todas documentadas com ambiente de sandbox para fazer testes e integração então a maquininha da Lio por exemplo você entrou numa loja da M Martan e vai fazer uma compra de um produto internamente com eles você tem um one stop experience ali com a vendedora ou seja com a maquininha da Lio ela já consegue verificar estoque fazer o pedido toda a integração com o CRM daquele cliente já faz toda aquela jornada de pagamento emissão de nota e você faz essa saída rapidamente da loja justamente com essas APIs que foram habilitadas e com essas integrações possíveis via APIs dos sistemas de CRM dos sistemas de cobrança e tudo mais um último case aqui que eu gostaria de falar que é o da Panvel que é uma rede de logarias produção distribuição e a loja que tem no Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná e já existem algumas lojas aqui na região de São Paulo é uma experiência única omnichannel que você tem dentro da plataforma dentro da plataforma que consegue fazer toda essa distribuição pode ser do aplicativo do televenda do site e da frente de caixa por exemplo você inicia uma jornada no aplicativo de comprar algum produto e não finaliza essa compra por exemplo quando você chega na loja da Panvel você acaba fazendo uma compra qualquer de algum outro produto e quando você chega na frente de caixa você pode ter uma experiência única lá que seria a atendente verifica que você deixou itens no carrinho de compras e pergunta se você não quer finalizar aquele checkout isso só é possível quando você consegue trazer essas informações que existem nos diversos meios de entrada de consumidor através das APIs você consegue unificar essa jornada desse cliente em que ele consegue finalizar aquela compra que talvez ele não finalizasse na Panvel por exemplo finalizasse em algum outro lugar outro mercado e traz para ele aquele ticket aquela recorrência ali e aumenta seu consumo instantâneo essa é uma visão omnichannel que a gente consegue produzir com a plataforma e entre outras frentes que a gente consegue trazer no próprio caso da Panvel na Sul América onde a gente conseguiu fazer a integração de todo o ecossistema interno do cliente com o chatbot em menos de 15 dias isso só é possível quando você já tem toda uma conectividade interna ali já desenhada e utilizando consumindo essas APIs na plataforma você consegue acelerar novos produtos digitais novas maneiras de você gerar negócio e gerar valor para a jornada do cliente e para o sistema e como eu disse a Sensidia tem a plataforma e tem o serviço de consultoria hoje já disponíveis no marketplace da AWS todo esse ecossistema ele é fornecido de uma maneira já fechada ali onde você consegue trazer essa experiência de compra em cima da plataforma na configuração que você quiser e aí a gente vai falar um pouquinho mais de private offer também mas no serviço de consultoria por serem serviços especializados e dependem muito do cliente de qual momento da jornada que ele está a gente é feita uma private offer focada naquele desenho e o que seria essa private offer dentro do serviço de consultoria da Sensidia a Sensidia além da plataforma como eu disse a gente tem um serviço de consultoria e esse serviço de consultoria eles vão desde um assessment arquitetural para entendimento do ESIS da realidade atual de como se encontram as integrações como se encontra o DevOps a esteira DevOps como que está as metodologias utilizadas qual que é o caminho como que o cliente está na sua maturidade de desenvolvimento até colocar a mão na massa não é uma simples consultoria para te trazer um documento e você sair fazendo a gente chega traz esse documento trabalha com vocês na construção de um backlog e coloca a mão na massa ali com DevOps com Devs com arquitetos que o Waze o Team Leader todo para fazer essas entregas de valor então essa essa entrega da plataforma com a consultoria é uma entrega completa fim a fim e auxilia e tem auxiliado todos os nossos clientes em se tornarem cada vez mais digitais conectados e abertos evoluindo assim a sua jornada atual e no lance que eu falei do Open Your Data a SimCity ela entende que não é o quebrando tudo que você tem para trás no seu legado no seu back-end o caminho direto a gente pode fazer uma migração suave não precisa quebrar um monolito todo ou então trocar uma solução a gente consegue trabalhar nessa distribuição em camadas evolução em camadas fazendo uma alteração específica e abrindo sua conectividade abrindo seus dados de maneira segura com toda a segurança que a gente promove pela plataforma pelo todo ambiente da AWS em cima dessas evoluções arquiteturais evoluções de produto e por que por que a gente está na AWS por que a gente entrou no marketplace por que a gente evoluiu nesse sentido como eu falei no início a SimCity está expandindo internacionalmente a gente já está com o escritório nos Estados Unidos e a AWS se torna de cara estando no marketplace um novo canal de vendas muito fácil muito rápido eu diria a gente consegue ter uma visibilidade global nessas 25 regiões que já são atendidas pelo marketplace com isso facilita muito novos clientes entrarem facilita clientes que já são da Sensedia evoluírem internacionalmente ter uma tranquilidade nesse sentido e esse processo de validação da AWS também facilita demais porque a gente no desenvolvimento dessa parceria com a AWS a gente acabou tendo que ter toda a parte legal a parte de financeira a parte do processo de compra a parte comercial a parte técnica que o José Val vai dar um rumblado daqui a pouco mais aprofundado em cima disso então toda essa jornada de desenvolvimento que a gente às vezes faz cliente a cliente tendo todo um processo interno nosso é facilitado e acelerado ele é simplificado por estarmos presentes no marketplace da AWS isso é um diferencial tremendo pra gente e a gente vê muito valor nessa jornada e nessa troca de experiência que a gente está tendo e assim como nem tudo são flores a gente teve bastante desafio que foi sanado mediante várias agendas a gente teve que fazer um trabalho recorrente eu, Val todo o nosso time seja do legal o time técnico pra que a gente conseguisse sair do outro lado uma vez que a gente foi praticamente pioneiros nessa entrada do marketplace aqui na região e nem o time da Sensidia e nem o time da AWS Brasil estava 100% preparado pra isso então foram várias barreiras que a gente foi quebrando vários problemas que a gente foi solucionando e aqui eu queria até deixar o canal aberto pra todos vocês que quiserem bater um papo tirar dúvida saber como a gente resolver algum problema determinado problema determinado desafio porque hoje Caldeira o Reich que está ali que está sentado todo mundo já trabalhou o Land também ajudou bastante nesse desenvolvimento nessas quebras de barreiras em achar os contatos corretos o caminho correto pra gente poder estar lá e fazer a nossa criação do marketplace e estar disponível pra essas vendas então essa evolução foi tremenda e a gente trabalhou muito, muito, muito e aí eu queria até passar pro José Val só pra ele dar um overview um pouquinho de como que foi essa evolução dentro da plataforma no que diz respeito a parte de integração técnica e os produtos utilizados dentro da AWS Obrigado A gente está rindo aqui porque o Antônio citou o Reich e o Reich não estava sintonizado no canal 3 aí o colega cutucou ele aqui agora ele colocou no canal 3 isso aí gente quem está no canal 3 e vê que o colega não está pede pra mudar pro canal 3 legal Antônio o Antônio compartilhou uns cases quem é que é cliente da Panvel tem gente lá no fundo que é cliente da Panvel quem é que é cliente de shampoo da Panvel não pouca gente bom legal Antônio eu vou falar um pouco tem o passador aí falar um pouco da parte mais técnica que o Antônio já avançou aqui o que eu queria começar primeiro quando o Caldeira e a AWS nos convidaram pra participar aqui do evento eu falei pô Caldeira legal cara acho que é um é um tema que a gente pode falar num cenário de bate-papo perguntas e respostas a gente abre pra galera ver quais são as dúvidas as dificuldades pra entrar no marketplace aí o Caldeira olhou pra mim então Zé não tem pergunta da plateia então tem que fazer de outro jeito então o jeito que a gente deu foi contratar a própria plateia o Antônio vai ser a minha plateia ele vai fazer umas perguntas que não estão combinadas aquele papelzinho ali eu nunca nunca vi não sei do que se trata pra gente conseguir passar por alguns pontos aí de dúvidas que eu imagino que quem está querendo ingressar nessa jornada de potencializar as vendas usando o marketplace da AWS tem dificuldades que a gente já passou pedras que a gente quebrou citando aqui a Carla que está da AWS que nos acompanhou ela foi no satã no início dessa jornada o Nicolas está ao lado dela aqui também nos apoiou bastante então vou fazer essa jogadinha primeiro vou começar eu perguntando então já que você está com o teu papelzinho vai começar eu perguntando vocês viram que tem um desenho aqui de uma arquitetura de um desenho de uma arquitetura de uma solução essa é a solução da Sensidia então essa é a primeira pergunta que pode surgir na cabeça de alguns de vocês e eu tinha inclusive essa pergunta na minha cabeça esse preconceito o marketplace da AWS ele é um marketplace que vem de uma AMI que eu posso baixar instanciar num servidor meu da AWS e passar a usar aquele produto é também mas ele não é só isso você pode colocar a sua solução a sua solução pode ser muito mais complexa que uma AMI instanciada na conta do cliente no caso da Sensidia é essa solução que está aqui que é a que faz a mágica acontecer que é a que faz os cases que o Antônio citou aí acontecer então não é uma solução que é uma máquina que sobe e nem é na infra do cliente quando o cliente contrata a Sensidia através do Marketplace toda essa parafernália aqui ela sobe na infra Sensidia na conta Sensidia na AWS e o cliente passa a ter a opção de usar aquilo lá então só para explicar rapidamente o que é isso aqui a gente tem aqui uma separação conceitual entre control plane e data plane esse é o conceito mais popular no mercado o control plane o data plane é aquela parte essa porção aqui que é responsável pela parte transacional ela trata as requisições ela tem que ser performática tem que ser escalável e o control plane é quem configura configura o data plane onde você define as políticas onde você faz todas as aplicações do seu control plane e esse data plane inclusive ele recebe as requisições que podem ser internas dos clientes um gateway pool um API gateway privado ou externas da internet através da rede aberta aqui uma conexão TLS MTLS ou HTTP normal então essa aqui é a arquitetura e isso aqui é todos esses componentes são instanciados quando o cliente ele compra no Marketplace vamos lá e como é que funciona então falando um pouquinho da jornada o Antônio comentou um pouquinho aquelas quatro caixinhas azuis até ia chamar a atenção de vocês que aquilo lá a gente vai falar daquelas quatro caixinhas azuis o aspecto técnico delas que o Antônio colocou num slide como é que funciona essa jornada do Marketplace primeiro lugar a ideia de colocar a solução da Syncydia no Marketplace nunca foi ser totalmente automatizado clica em go você pode o cliente poder criar toda a infraestrutura sozinha e sair operando a gente sempre quis ter um novo canal de vendas e esse novo canal de vendas poder ser um canal global um canal que tenha uma visibilidade que a gente consiga exercitar muito mais a nossa parceria com a AWS em outras regiões em outras geografias acompanhando a expansão da Syncydia então a ideia não era ser automatizado mas a gente foi pegar para fazer isso e a gente viu que essa caixinha calma gente não assusta com aquele outro slide não vou pedir para ninguém ler essa caixinha roxinha aqui ela já existia na Syncydia o que é isso aqui isso aqui são jobs que são executados são disparados quando um novo cliente entra na Syncydia então quando o time do Antônio vende a plataforma ele abre um chamado para o time de operações para o meu time ele vai receber esse chamado roda um job lá que vai criar uma série vai criar um JSON com um monte de definições de infraestrutura e com base nesse job vai rodar um outro jenks aqui um outro pipeline que vai pegar essas definições esse JSON e instanciar o produto então isso aí já está automatizado de alguma forma o que falta automatizar é o gatilho é o start nesse processo e claro estou simplificando aqui a coisa obviamente esses jobs aqui eles esperavam interações humanas durante o processo enfim precisava ter operadores ali atuando para conseguir fazer isso acontecer então a gente teve que fazer algumas adaptações nesse sentido aqui então uma vez que isso já está parcialmente automatizado por que não então construir essa parte cinza claro aqui para que o processo seja realmente não dependa de seres humanos e aí foi isso que a gente que a gente fez aqui começa a jornada então o cliente ele entra no marketplace da AWS ele loga lá no site preenche algumas informações escolhe qual é o tier que ele quer contratar do produto da Censidia configura algumas coisas e avança no processo no momento que ele avança no processo isso aqui já é uma landing page da Censidia construída pela Censidia por que eu quero destacar isso aí porque não importa que tipo de informação você precisa do seu cliente para ele rodar o seu produto para ele ser o seu cliente você pode pedir essas informações através de uma landing page que você vai construir então vou mostrar um pouquinho mais para frente como que é essa landing page que tipo de informação a gente precisa e o que o cliente precisa inserir aqui mas o fato é que isso é super customizado o que a Amazon o que a AWS passa daqui para cá é muito pouco é simplesmente um customer ID ele passa esse cliente aqui está validado ele quer comprar de você nessa faixa que você definiu aqui nesse modelo de pricing enfim o modelo que você definir para o seu produto aqui a partir daí é a gente que tem aqui é o próprio cliente que tem que fazer a mágica acontecer através da coleta de informações do cliente aqui bom e aí eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe técnico disso aqui mas é a partir dessa landing page a gente usa alguns produtos da AWS que tem o gateway da AWS para fazer alguns disparos aqui a gente usa um DynamoDB para fazer o storage de algumas informações mas o fato é que todo esse esse processo aqui ele demora em torno de 24 27 minutos e por que eu destaco esse tempo aqui essa foi uma uma das coisas que nos ajudou a irmos nessa direção da automatização mais intensa mais completa porque para você ter a sua solução no marketplace da AWS a AWS ela exige que você disponibilize a solução para o cliente em até 48 horas porque isso já está habilitando no momento que o cara comprou ele assinou lá clicou no purchase e já está já está pagando para você e a AWS já está cobrando do cliente então até 48 horas a solução tem que estar disponível se a gente deixasse passos manuais aqui como estavam a gente poderia mesmo priorizando uma venda no marketplace a gente poderia colocar em risco esse prazo então automatizando quando a gente conseguiu levar esse prazo para 27 minutos beleza vamos dar só um zoom aqui nessa caixinha cinza e aí como falei para não assustar com esse desenho não tenho a pretensão de que ninguém consiga ler as coisas que estão escritas aí mas eu vou dar alguns zooms nas partes principais aqui desse desenho bom a gente aqui tem umas caixinhas uns ícones aqui de produtos da AWS até para fazer a menção aqui tudo que a gente usa todas as facilidades que a AWS nos deu para conseguir construir essa solução as AWS tem mais de 3 mil soluções para os clientes mais de 3 mil produtos eu fiquei sabendo disso ontem no keynote você lembra o número? 3.084 3.084 serviços que a AWS oferece para os seus clientes então desses 3.084 estava no slide se for mentira não é eu que estou mentindo a gente usa alguns eu destaquei aqui alguns a gente usa o Lambda para fazer a transformação dos dados seja pegar os dados da landing page salvar em banco disparar algumas algumas ações as filas o sistema de tópicos e de enfileiramento da AWS também o SQS e o SNS os próprios serviços do Marketplace o DynamoDB e o Route 53A também são alguns dos exemplos utilizados então aqui tem alguns blocos alguns grandes blocos eu vou passar por eles aqui aqui em cima é o bloco de serviços do do Marketplace da AWS Marketplace aqui no meio a gente tem um bloco que é de instanciação dos próprios serviços da Sensidia para criar a plataforma da Sensidia aqui é uma integração com a área de Customer Success da Sensidia eu vou falar um pouquinho mais para frente e aqui é a parte de operação mesmo no momento que o cliente entra ele passa a ser um cliente Sensidia então ele tem que entrar no fluxo de atendimento do suporte N1, N2, N3 etc e tem que estar registrado como um cliente Sensidia então dando um zoom aqui rapidinho nesses blocos principais aqui em cima então é o bloco dos serviços do Marketplace da AWS alguns Lambdas a própria Lending Page ops, passei aqui a própria Lending Page fica aqui também fica aqui nesse desenho aqui para ser disparada serviços de estatísticas do Marketplace o Caldeira citou a parte de bilhetagem a parte de estatística de vendas tudo isso o Marketplace evoluiu bastante naquela timeline que o Caldeira mostrou desde 2011 2012 até agora tudo que foi sendo incorporado foi sendo evoluído dentro da estrutura do Marketplace tem várias coisas que entram aqui nessas caixinhas aqui que precisam ser utilizadas na construção da integração a outra caixinha que está aqui do lado é a caixinha de integração com a área de Customer Sucks a gente chama de CS na Censidia porque como eu comentei uma vez que o cliente ele comprou seja pelo Marketplace seja por qualquer outro canal por parceiros ou direto com o time de vendas da Censidia ele passa a ser a entrar no fluxo normal de um cliente da Censidia isso é importante destacar que inclusive é uma pergunta que vocês poderiam querer fazer quem dá o suporte para esses clientes quem que atende o cliente o meu cliente o cliente Censidia que comprou pelo Marketplace é a AWS que vai responder um ticket vai fazer o N1 não cara ele passa a ser um cliente seu ele só entrou para uma porta diferente e um cliente da Censidia ele tem então a área de Customer Success para apoiar o processo de onboarding desse cliente o processo de construção da jornada de sucesso dele boa parte daquelas informações que eu citei que estão lá na landing page da Censidia são justamente para que a área de Customer Success possa trabalhar dentro da Censidia então a gente pega lá uma informação sobre cara qual é a tua jornada o que você quer fazer com uma plataforma de gestão de APIs da Censidia quais são os seus Success Miles o que é considerado sucesso para você qual é a sua área de atuação enfim tem uma série de informações que a área de CS precisa inclusive uma informação importante para destacar também é que o cliente ele escolhe de que forma ele quer ser contatado pela Censidia porque muitas pessoas elas não querem receber um contato telefônico não querem fazer uma call ele quer o o processo de compra totalmente sem interferência de um ser humano no caminho beleza ele pode escolher essa opção na hora de preencher o formulário se ele quer ser contatado diretamente por algum algum profissional de CS da Censidia ou se ele quer fazer todo o processo digital de onboarding dele na plataforma mas o importante aqui é que ele está a partir desse momento registrado como cliente da Censidia está no HubSpot está nos outros sistemas que a Censidia tem para os seus clientes aqui Zé lembrando que como eu falei anteriormente a gente teve várias evoluções na nossa operação de uma maneira geral como eu falei na parte legal por exemplo está automatizada a parte legal por exemplo no sentido de a gente já desenvolver um Eula com a Marketplace de maneira que os novos clientes já entram com esse Eula automatizado e um contrato de adesão isso facilita muito a jornada dele no sentido de já ter um contrato vigente e em 27 minutos já estar podendo utilizar essa plataforma e aí ele falou do Customer Success que é um processo que a gente sempre teve do Customer Success que atende todos os nossos clientes de que era um processo que a gente fazia por exemplo as reuniões para definições dos Success Milestones do Quick Wings que o cliente gostaria e é uma inovação no nosso tratamento desses clientes de maneira que vai ser um Contact Laser igual o Zé Val falou e isso é feito de maneira totalmente automatizada você não tem essa necessidade de várias agendas igual a gente seguia isso acelerou demais o processo de onboarding desses novos clientes então Zé é mais um dos benefícios gerais que a gente acelerou do nosso operacional ali dentro do Marketplace e respeitando as diferenças culturais também o mercado brasileiro ele compra muito de negociação direto aperto de mão e quer conversar com as pessoas outros mercados como o mercado americano eles preferem uma compra mais totalmente digital obrigado Antônio vou complementar uma outra parte aqui que eu queria mostrar é essa stack de ativação aqui aqui é a parte de ativação do produto da Syncydia em si então no momento aqui tem uma passagem de bastão aqui aqui são os serviços que estão sendo utilizados para colocar toda aquela arquitetura que eu mostrei no slide anterior para rodar inclusive ele tem aqui uns desenhos de concorrentes que escapou da revisão do pessoal da AWS mas é o que está mostrando aqui é que a porta de entrada isso aqui é uma API que é chamada pelo marketplace da AWS hoje se amanhã a gente quiser colocar essa possibilidade dentro do site da Syncydia com um botão para os clientes comprarem através do site da Syncydia beleza ele vai chamar a mesma API aqui e toda a stack de solução da Syncydia vai ser instanciado na AWS na região que o cliente escolher lembrando que com o marketplace a gente pode ter clientes de qualquer região então essa aqui é a parte de ativação do produto que é agnóstica o disparo o gatilho agnóstico relacionado a marketplace é aqui que passei no computador errado eu estou com uma cola aqui que eu não passei os notes por último aqui o último bloquinho ali é a parte de operações de fato aqui as ferramentas internas aqui então beleza toda a stack está criada na nuvem na região escolhida aqui a gente precisa então registrar esse cliente no repositório de clientes internos da Syncydia com todas as definições que ele estabeleceu lá desde volumetria faixa contratada etc criar um perfil para esse cliente na ferramenta de atendimento a gente usa o Zendesk aqui então a gente faz todo esse processo aqui e finaliza o processo de criação do cliente então são esses aqui os grandes blocos uma coisa que eu quero destacar aqui é que em todas essas caixinhas aqui apesar de estarem pequenas não tem nenhum desenho de servidor porque toda a stack ela é serverless realmente não tem servidores Antônio tu deixa aí uma pergunta nessa parte eu faço as perguntas a gente está aqui perguntando vocês provavelmente tem algumas perguntas no sentido de meu produto tem é dons que o cliente só vai perceber isso depois que já está utilizando e tudo mais por exemplo eu não citei em detalhes aqui mas a Sensidia além do full F-cycle API manager engloba desde o design dessas APIs você faz essa criação usa interceptos específicos mas você também tem alertas flexíveis você tem toda a parte de governança para trazer uma governança em cima da criação dessas APIs você tem toda a parte do dev portal que é uma experiência do usuário onde você consegue todas as APIs que são criadas e feitas criadas dentro da plataforma elas já são automaticamente disponíveis no portal desenvolvedor com toda a documentação ambiente de sandbox a gente tem o events hub para eventos assíncronos a gente também tem o service mesh que é uma estação do issue para fazer toda a agilidade de desenvolvimento de micro serviços de uma maneira mais rápida e aí a gente se pergunta meu produto tem todos esses redons que só são identificados após essa jornada de utilização da plataforma uma parte de você se tornar cada vez mais capacitado no uso com a ajuda do customer success como que eu faço para poder ter esses redons depois que já fiz a contratação da plataforma base é uma excelente pergunta Antônio obrigado isso aí realmente tem não só redons como os serviços de consultoria e outras coisas que rodam por fora eventualmente da própria AWS como que você faz para conseguir oferecer isso para o seu cliente é aí que entra o que eu adereci todas as private offers a própria estrutura de marketplace da AWS ela permite que você faça adendos no contrato e consiga colocar outras cobranças dentro da mesma fatura que o cara já tem então ele ele conseguiu manter todas as facilidades comerciais de fluxos de compra dele e ainda comprar outras adquirir outras partes da solução sim a gente falou plataforma você acabou de falar da consultoria mas a consultoria ela também está listada no marketplace mas ela já é direto uma private offer por suas características de cada cliente então e como como que eu faço essa compra aí como eu posso comprar isso daí é só chegar lá e clicar e dar um clique e está pronto vou chegar lá no próximo slide no próximo slide eu vou ver o fato o último ponto que eu queria destacar aqui também gente é que o fato dessa stack toda ela ser serverless aqui ele trouxe dois efeitos colaterais interessantes primeiro que uma pergunta isso aqui vai ficar caro construir toda essa parafernalha para conseguir vender na AWS vai ficar caro para mim não o custo é totalmente marginal dessa solução toda justamente por ser uma stack serverless é muito otimizado o custo pode falar valores aqui pode né essa stack toda custa 90 dólares por mês então é um custo super marginal assim para manter isso aqui porque ele só é usado a partir de eventos disparados pelo cliente e esses 90 dólares poderiam até ser reduzidos se a gente optasse por não ter algumas restrições de segurança que a gente colocou por questão de preciosismo então é super tranquilo em termos de custo tem um slidezinho aqui para frente que aqui mostra um pouco do processo é um GIF deixa eu ver se está rodando está rodando é um GIF aqui que mostra aquele processo lembra que eu falei do processo desde a entrada do cliente lá no site da AWS depois ele cai em uma landing page aqui como que funciona todo o processo é através desse GIF aqui aqui que você pode inclusive colocar outras informações que vai entrar aqui tem as informações básicas entrando aqui mas vão chegar outras informações Antônio você tinha uma outra pergunta para fazer como eu posso comprar isso aqui você está mostrando um processo quem pode comprar de onde pode comprar isso aqui está disponível no marketplace você escolhe onde colocar em qual marketplace você quer colocar a sua solução no caso a Syncydia ela está disponível globalmente então você consegue o cliente da Syncydia ele consegue comprar de qualquer parte do mundo a solução e inclusive escolher onde que o data plane onde que a solução runtime dele vai rodar porque ele pode ter questões de latência envolvida etc segurança presença geográfica dos dados respeitando GDPR LGBT enfim e aí a Syncydia recebe também o din din entra os dolls através da conta americana da Syncydia então tem tem lá uma associação com relação a isso e quanto tempo levou esse processo aí isso é coisa rápida 8 anos é rapidinho estou brincando gente a gente demorou entre definir que equipe que ia construir essa integração estabelecer os canais corretos colocar os arquitetos da AWS apoiando equipe comercial da AWS processo de validação da AWS como o Caldeira comentou uma das vantagens de estar no marketplace é a questão da segurança que a gente consegue passar para o cliente que está comprando que aquela solução ela passou por um crivo arquitetural passou por um crivo de segurança isso é repetido inclusive o Caldeira comentou que essas validações de segurança elas não param no dia 1 elas seguem acontecendo todo esse processo incluindo as validações incluindo uma semana de teste de QA onde o produto fica disponível para a equipe da AWS comprar a gente coloca lá um valor de 1 centavo os caras compram o produto mesmo fazem o processo de fim a fim isso demorou 7 semanas então não é um tempo absurdo eu acho que é um tempo razoável para a gente construir uma stack desse tamanho aqui claro que depende da complexidade da solução dos seus papilais do quão pronto para automatizar a sua solução tiver esse tempo pode variar para mais ou para menos foram 7 semanas vai depender muito do seu produto do que você quer ofertar e o quão a complexidade para essa integração vai acontecer e aí uma pergunta assim que eu acho que essa também deve estar pairando na cabeça de todo mundo qual que é a vantagem de comprar pelo marketplace ou comprar pela Syncydia e aí é uma resposta até complexa se for ver é interessante a gente comentar isso aí porque depende muito da situação podem ter vantagens financeiras efetivamente dependendo do seu contrato com a AWS do tipo de parceria que você tem você pode ter incentivos talvez o Caldeira vou devolver o microfone para ele em minutos ele possa comentar dos incentivos que o marketplace tem para quem compra pelo marketplace para o cliente comprar pelo marketplace mas além desses incentivos financeiros tem também simplificações do processo de compras quem trabalha em empresas maiores quem já teve oportunidade de conhecer processos de compras em grandes empresas muitas vezes é burocrático você passar para uma área de compras para conseguir adquirir uma solução você tem uma questão de negociação você perde um pouco do timing muitas vezes para adquirir novos produtos pelo marketplace o produto já está validado já está no contrato que você já tem com a AWS que você consegue incluir só um hedon você está comprando uma coisa a mais dentro de um contrato que já existe então eu acho que a principal vantagem nesse sentido é a simplificação do processo de compra além da confiança que você está comprando um produto validado que tem um carimbo de mais gente além daquele fornecedor que está te vendendo tem um carimbo da AWS também só um ponto adicional aqui Zé você não precisa ser parceiro cadastrado na APN para utilizar a ferramenta isso é importante deixar claro mas se você for um parceiro cadastrado na APN você vai ter diversos incentivos que existem para os nossos parceiros como a Sensidia para que você consiga potencializar ainda mais a utilização do Marketplace fala para o pessoal o que é a APN APN é a AWS Partner Network é a rede de parceiros global da AWS beleza às vezes a gente fala alguma sigla e a sigla não é tão sempre né e a AWS é cheia de sigla bom enfim o último slide aqui gente passando do GIF depois de alguns finalizado aquele processo ali o cliente recebe esse e-mail dizendo de boas-vindas aqui dizendo que a plataforma vai estar disponível para uso dentro de alguns minutos e dentro de até 27 minutos ele recebe um outro e-mail aqui dizendo que a plataforma está disponível os IPs de saída são esses os URLs de entrada são esses contatos enfim e aí ele vai a partir daí ser um cliente padrão da Sensidia e vai receber os contatos da equipe da Sensidia de acordo com o formato que ele escolheu lá atrás é isso é isso gente caldeira quer dar os recados finais aí acho que sim para finalizar o AWS Marketplace ele é uma ferramenta que te ajuda a potencializar suas vendas e aí a gente viu um pouco da história da Sensidia seja para uma estratégia de expansão global seja para te ajudar no processo de governança segurança simplificação do fluxo de vendas seja com incentivos adicionais que nem o Zé bem comentou mas a gente ainda como diria o Jeff Bezos ainda estamos desconfortáveis porque nossos clientes estão sempre divinamente descontentes então ainda acreditamos que é o dia 1 o primeiro dia do Marketplace nós temos muito a melhorar muito para entregar ainda para os nossos clientes e só um recado final nós estamos incentivando vocês a conhecerem o nosso conteúdo de treinamento certificação ainda hoje são mais de 500 treinamentos gratuitos inclusive tem um treinamento de introdução ao Marketplace em diversas línguas que vocês já podem aproveitar e acho que é isso certo? valeu muito obrigado pessoal obrigado gente muito obrigado aí obrigado 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 Obrigado.